Me has tomado em Tos braços E me has dado salvação De Tu amor has derramado Em meu coração Não sabrei agradecerte O que has feito por mim Só posso darte agora Meu coração Para dar-te as graças Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, muitas graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Em la cruz diste, Tu vida Entregaste todo ali Vida eterna Regalaste Ao morir Por Tu sangre Tengo entrada Ante o trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante, ante Ti Para dar-te as graças Graças Graças, graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, muitas graças, Senhor Graças, meu Senhor Graças, meu Senhor Jesus Em la cruz diste, Tu vida Entregaste todo ali Vida eterna Vida eterna Vida eterna Regalaste Ao morir Por Tu sangre Tengo entrada Ante o trono celestial Ante o trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante Ti Para dar-te as graças Graças, graças, Senhor Graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, muitas graças, Senhor Graças, meu Senhor Jesus Graças, muitas graças, Senhor Graças, Senhor Graças, meu Senhor Graças, meu Senhor Jesus Amém. Amém. Amém.